A Paz de Cristo A Paz de Cristo, o programa Vitória em Cristo Chegando até você pra te abençoar Quero fazer um convite aqui Você tá no Rio de Janeiro? Vem nos fazer uma visita A Devec da Taquara Rua André Rocha 890 Domingos e quartas-feiras Domingo 9 da manhã 18 horas Quarta-feira o Culto da Vitória às 20 horas Na Rua André Rocha 890 Bem no centro da Taquara Quero apertar sua mão, quero abençoar sua vida Espero por você Daqui a pouquinho, Pastor Silas Malafaia Tem uma palavra pro seu coração E aquele momento especial Lá no finalzinho do programa Ele ora, ele intercede Ele concorda com a sua bênção Com a sua resposta Com o seu milagre Deus te abençoe Nesse dia das mães A Central Gospel preparou presentes especiais Para sua mãe Conheça o kit Mulher que Inspira Livro A Experiência do Lar Livro Como Compreender Seu Marido Livro Mel ou Ferrão da Pastora Leia Mendonça Bíblia Sagrada na Corrosa Compre o kit com 20% de desconto De R$ 267,69 Por apenas R$ 214,15 E tem mais Na compra do kit, sua mãe ganhará uma necessária exclusiva da Mulher Vitoriosa Parcele sua compra em até 10 vezes sem juros Com frete grátis para todo o Brasil Você encontra esses e outros kits especiais no nosso site EditoraCentralGospel.com Ou nas nossas lojas Ligue agora 2121-877-1000 Ou 2125-98-2019 Ou pelo zap 21981-3305-19 Vem aí o 22º Congresso Pentecostal Brasileiro Fogo para o Brasil O poder de Deus para um verdadeiro avivamento De 24 a 27 de julho Na Assembleia de Deus Vitória em Cristo em São Paulo Avenida Henry Ford 1708 Em frente ao Moca Plaza Preletores Pastores Silas Malafaia Coordenador do Congresso Josué Brandão Clésio Araújo Renan de Melo E Flamarion Rolando Ligue agora e faça já a sua inscrição No valor de R$ 100 Podendo pagarem até 4 vezes no cartão 0 operadora 2121-877-1000 Ou 2598-2019 Acesse nosso site Vitóriaemcristo.org Congresso Pentecostal Brasileiro Fogo para o Brasil A melhor Bíblia de aplicação prática no mundo Bíblia de Estudo Matthew Henry Através dela Você compreenderá com facilidade Os textos da Palavra de Deus Uma obra que rompe a barreira do tempo E que há 300 anos Tem sido uma grande ferramenta para o Evangelho Você nunca estudou uma obra como esta? Compre agora pelo telefone 0800-727-8888 Ou através do site www.sbb.com.br Adquira agora mesmo Gospel Play A maior e mais completa plataforma de conteúdo gospel Acesse agora Os primeiros 15 dias serão grátis E depois você só paga R$ 14,99 por mês Com dois acessos simultâneos E R$ 19,99 para quatro acessos simultâneos Basta acessar o site gospelplay.com Gospel Play A maior e mais completa plataforma de conteúdo gospel Olá, olá minha gente Mais uma vez estamos chegando até você Eu tenho aqui uma palavra para dar algumas respostas Eu não tenho todas as respostas Mas algumas respostas Por que sofre o justo? Isso é um assunto muito interessante E deixa muita gente assim Como? Eu sou fiel a Deus Eu cumpro minhas obrigações Eu obedeço a sua palavra Eu não faço mal a ninguém E o porquê do sofrimento? Eu vou tentar te ajudar A você entender essa temática Por alguns sábados Nós vamos falar sobre esse assunto Eu peço a você Para você divulgar Você que está me acompanhando pelo Facebook Ou pelo site Da vitóriaemcristo.org Ou pelo canal do YouTube Não importa Divulgue, divulgue Eu tenho certeza Não é porque eu estou falando Não é a minha palavra A palavra de Deus Ela sempre vai trazer esclarecimento Sempre vai trazer paz ao coração Tá certo? Quero também que você esteja aí na mão Onde você faz as suas anotações Porque depois dessa mensagem Eu quero dar uma palavrinha aqui Mostrar algumas coisas aqui Importantes Importantes E uma agenda muito preciosa Onde tem aqui coisas que eu vou anunciar Que todos podem participar Ok? Vamos então Primeira parte da mensagem Por que sofre o justo? Por isso que Deus permite O sofrimento na minha vida Na sua vida Mas por causa de Cristo O justo sofre Deus ajudar a tua carga Quando você ajudar a carga É daí que vão surgir As vitórias de Deus Para a sua vida Abra a sua Bíblia Tiago capítulo 5 Versículo 10 e 11 Meus irmãos Tomai por exemplo De aflição e paciência Os profetas Que falaram em nome do Senhor Eis que temos por bem-aventurados Que sofreram Ouvistes o que foi a paciência de Jó Vistes o fim que o Senhor lhe deu Porque o Senhor é muito misericordioso E piedoso Primeiro eu quero falar com você Porque sofre o justo a causa Causa Depois o efeito Depois o resultado Entre tantos motivos Por que sofre o justo Eu vou tirar quatro Certo? Pode acrescentar outros tópicos Fiquem à vontade Eu não sou o dono da verdade absoluta Quem é o dono da verdade absoluta É a palavra Tá bom? Você pode descobrir seis, sete, oito, nove Né? Nove itens Dez itens Cinco itens Por que sofre o justo Mas eu vou destacar Acredito que esses quatro Tudo que você escolher Para entender a causa Do sofrimento do justo Esses quatro tem que entrar Número um Por causa do pecado Todo mundo Seja justo ou ímpio Está debaixo da lei do pecado Está lá em Romanos 5,12 Como por um homem entrou o pecado no mundo Pelo pecado a morte Assim também a morte passou a todos os homens Por isso que todos pecaram A prova de que o homem sofre É porque ele é pecador Se você não fosse pecador Você não sofria Não sentia dor Intempéries Problemáticas Então Por que sofre o justo? Porque é uma lei Que está No planeta Terra Seja para justos ou injustos Por causa do pecado Por isso que Jesus falou em João 16,33 No mundo tereis aflições Tenho de bom ânimo Eu venci O mundo Jesus não disse que no mundo ia ter moleza Aflição Tribulação Adversidade Segundo motivo Porque sofre o justo Nossas atitudes Atitude errada Decisão errada Faz uma bobagem Então sofre o justo Por causa dos seus erros Ele sofre também Davi era um rei O homem segundo o coração de Deus Cometeu um adultério Segura a rebordose Está lá em 2 Samuel Capítulo 11,12 O Senhor disse assim Tu não vai morrer não Mas o que tu fez em oculto Eu vou te expor Aí ele sofre Jejua pela criança Pede para Deus A criança não morrer Mas a criança morre Sofrimento Por que? São os próprios deuses Não precisa ser pecado Não precisa ser pecado A gente erra Escolhe uma coisa errada Faz uma coisa errada Toma uma decisão errada Não culpa o diabo não Meu irmão Somos nós A gente vai sofrer Terceiro Por que sofre o justo? Por causa de Cristo Meu irmão João capítulo 15 Versículo 18 e 19 Diz assim Olha Se o mundo vos aborrece Saber que primeiro do que a vós Aborreceu a mim Se vós fosses do mundo O mundo amaril O que é seu? Como vocês não são do mundo Antes eu vos tirei do mundo É por isso que o mundo vos aborrece Você é de Jesus? Está lá Bem-aventurança Mateus 5,11 Bem-aventurado São vocês Que por causa do meu nome Sofrerem Então por causa de Cristo O justo sofre Sofre injustiça Sofre maldade Sofre Paulo foi apedrejado Paulo tomou varada Por alguma coisa O que? Mel que passaram em Paulo Paulo tomou 39,5 quarentenas De chicote 39 menos uma Para poder dar Quando dava 40 Não precisava dar mais O chicote que arrancava Um pedaço de carne Sofrimento E por que sofre o justo? Meu irmão Ato da soberania de Deus Vontade permissiva Deus tem seus designos Eu não sei Eu não entendo tudo de Deus Só sei que Mateus 10,29 e 30 Diz que um passarinho Não cai na terra Sem que ele permita E até os fios De cabelo Da cabeça Estão contados Inclusive os que foram De implante Está certo? Então meu irmão Se acontece Não vontade absoluta Já expliquei Não vou entrar em detalhe Vontade absoluta E vontade permissiva A vontade absoluta É aquilo que Deus determina E acabou Está encerrada A vontade permissiva Deus permite a história Permite coisas acontecerem Ele está no controle Mas deixa o homem Escrever a história Então Essas quatro coisas aqui Nossa natureza pecaminosa Nossas atitudes erradas Porque somos de Cristo Incomodamos muita gente Muita gente Luz incomoda trevas E não é só pastor É lá na tua empresa É lá no departamento O cara quer botar o pé No teu pescoço Porque tu é cristão Tu é luz E a tua luz Incomoda um monte De ímpio Vai sofrer E por causa de atos Soberanos de Deus Que ele não explica Por isso que ele é Deus Agora a segunda parte Da mensagem é Quais os objetivos Do sofrimento Isso é As consequências Aqui é a causa Agora é a consequência Qual o resultado Do sofrimento Na vida Do justo Quais são as razões Primeiro Não está numa ordem Preferencial Ok Eu vou dizer as razões Não tenho aqui Ordem preferencial As razões Os resultados Por que sofre o justo Número um Para não se esquecer Do seu Deus O resumo do livro De juízes É o capítulo dois O capítulo dois É o mini juízes O livro de juízes É um período Do povo de Israel Que tem Esse ciclo Que eu vou falar Pecado Juízo Arrependimento Salvação Pecado Juízo Arrependimento Salvação Então O capítulo dois Do livro de juízes Esse grande período Da história Do povo de Deus Deus abençoava Os caras começavam A transgredir A adorar outros Deuses Cometer loucura Ídolos Fazer aí Deus Ah é Lépte Em cima Juízo O capítulo dois Dentre o verso 20 e 23 Sintetizando Diz assim Deus está vendo O povo Servir a deuses De estátua Aí Deus diz assim A ira de Deus Deus fica indignado Diz assim Essas nações Que Josué Deixou quase morrendo Eu não vou Desterrá-las não Eu vou deixá-las aí Para provar Se Israel Guarda os meus Mandamentos ou não Quer dizer Eu vou deixar Esse sofrimento aí Para eles não se esquecerem Que eu sou o Deus dele De vez em quando Os crentes Têm uma santa amnésia Começa Deus a abençoar A porta se abrir A coisa começa a ficar boa Aí o cara começa a achar Que é a última Coca-Cola Do deserto E começa a se afastar De Deus Tem dinheiro sobrando Carro zero Casa paga Então Deus permite O sofrimento Para que você não se esqueça Ele é o Senhor Ele é o Deus Da tua vida Você está vivo E o que você tem É por causa dele Qual o resultado Do sofrimento Do justo Sabe qual é o resultado? É que no sofrimento Se produz um profundo Relacionamento Com Deus No sofrimento A gente arruma tempo Para orar Não tinha tempo Para orar Não tinha tempo Para orar Não tem tempo Vim à igreja Não tem tempo Está gemendo? Arrumar tempo Para orar Arrumar tempo Para ler a Bíblia Arrumar tempo Para vir para a igreja Arrumar tempo Para evangelizar Olha que coisa linda Olha que coisa linda O sofrimento Leva A você Querer Estar mais Pé de Deus Lembra da igreja primitiva? Está lá em Atos 4 Está lá Senhor Olha Olha para a ameaça Dessa gente É só você ler o capítulo 4 Estavam lá Aclamando a Deus A perseguição em cima Eles começaram a aclamar Aí lá na altura do versículo 31 Diz assim E tendo orado Moveu-se O lugar Que estavam Reunidos Tendo orado Foram orar Meu irmão Oraram O bicho pegou O couro estava comendo Lembra Atos 12 Perseguição na igreja Pedro estava preso Todo mundo estava orando Olha lá Comunhão profunda com Deus Por isso que Deus permite O sofrimento na minha vida Na sua vida Sabe Para Criar Um profundo relacionamento Você lembra de Manassés Um rei ímpio Tão Tão sem vergonha Que mandou sacrificar a criança Aí Deus mandou O inimigo foi preso Entre espinhos Colocado no cárcere O texto diz assim De 2 Cronicas 33, 12 E Manassés Está no texto da Bíblia Orou Deveras Ao Senhor Orou Muito E o Senhor Se aplacou Para com ele Olha lá Intimidade Relacionamento Profundo Com Deus Meu irmão Coisa linda Por que a gente sofre? Qual é o resultado? Para a gente aprender A confiar em Deus Não tem saída O pau está quebrando O couro está comendo É mais forte que você A luta é maior do que você A enfermidade não tem cura Hã? É complicado Igual o Paulo Em 2 Coríntios capítulo 1 Versículo 8 e 9 Ele diz assim E nós quando chegamos a Ásia Quase que da vida Desesperamos De tanta luta De tanta tribulação Para que puséssemos A nossa confiança No Senhor Quem está falando isso Meu filho Não é um bocó não É o apóstolo Paulo Paulo está dizendo Olha O sofrimento da Ásia Fez com que a gente Aprendesse a confiar no Senhor É Paulo que está falando Quer dizer Você é melhor do que ele? Eu sou por algum acaso? É para isso Muitas vezes Para você não confiar No dinheiro Não confiar em amigo Não confiar Em influência Em poder humano Na tua capacidade Deus faz assim Meu filho Deus faz assim E por que o justo sofre? Por que? Crescimento espiritual Romanos capítulo 5 Versículo 3 Porque sinto prazer Na tribulação Porque a tribulação Produz a paciência A paciência A experiência A experiência A esperança E a esperança Não traz confusão Porque o amor de Deus Está derramado Em nossos corações Pelo Espírito Santo Que nos foi dado Olha quanta coisa linda Tribulação Experiência Aqui nessa vida Todos nós Enfrentamos tribulações Todos nós Desde que o homem pecou O sofrimento A morte É uma prova Que o homem é pecador Mas nós Mas nós cremos No que diz a Bíblia Que um dia Ele enxugará Dos nossos olhos Toda lágrima Não haverá dor Não haverá morte Eu creio na vida eterna Eu creio que Deus Através de Cristo Dá a vida eterna ao homem Se você agora Entregar a sua vida A Cristo Se você voltar Para Jesus Você vai ter direito A um dia Viver eternamente Com Deus Num corpo glorificado Semelhante Ao corpo de Cristo Compartilhe essa mensagem Nós vamos ainda Falar mais assunto Vamos Vamos continuar Com esse assunto Por mais sábados Eu tenho certeza Que vai ser Benção Para a sua vida Preste atenção Por favor Ao que eu vou falar Com você Que é muito importante Bem Deixa eu dizer Uma coisa Para vocês Hoje Nós estamos Completando 36 anos Ininterruptos No ar Só Deus Quem sou eu Só Deus Eu tenho convicção Mas muita certeza Que foi Deus Que permitiu E que permite Eu estar usando Esse veículo Que ainda é Apesar do advento Das redes sociais A TV Ainda é um instrumento Muito poderoso São 36 anos Eu podia contar Muitas experiências Eu tenho muitos Testemunhos De gente que queria se matar De gente perdida Gente depressiva Gente sem saída Ao ouvir Não a minha voz A palavra de Deus Teve uma mudança radical Eu pergunto a você Quanto vale isso? Não tem preço Fora manter Esse programa Que é um milagre Há 36 anos Nós Desenvolvemos Uma obra social Atendendo a mais De 3 mil pessoas Por dia Nós temos um trabalho Que aí eu vou destacar Espetacular Lar que nós ajudamos Em Guiné-Bissau Uma das nações Mais pobres do mundo Estamos ajudando A construir escolas Alimentar crianças Na escola E a construir igrejas Olha Isso aí meu filho Tem um valor Que é incalculável Trabalhamos também Com casa de recuperação De drogados Trabalhos De recuperação De mendigos O Lar Amor Maior Uma obra Espetacular De recuperação De mendigos Que nós ajudamos A manter Uma outra Entidade Que ajuda Crianças Em áreas Áreas carentes Para não serem envolvidas Por drogas Não serem envolvidas Por prostituição Quanto vale isso? Querido Você está me assistindo Aqui É um verdadeiro Milagre Eu estar no ar E manter essas obras Sociais Você que é meu parceiro Não fale Muita gente escreve Bobagem No Facebook Tem gente falando Bobagem O que é que crítico Muda? Se eu for dar atenção Para crítico Meu querido Se você der atenção Para crítico Você não vai fazer Nada na vida Porque geralmente O crítico é um recalcado Sabe? Ele tenta atingir outros Porque ele mesmo Como dói atingir A si próprio Então ele tenta atingir outros Mas está aqui a prova Estou mostrando aí Você viu os vídeos Está aí o programa Você que é meu parceiro Não fale Você que quer ser meu parceiro Quer nos ajudar A manter essas obras sociais Esse programa Entre em contato conosco Você pode se cadastrar Pelo Vitória em Cristo Ponto org Vitória em Cristo Ponto org Você se cadastra Você pode enviar Uma oferta Acima de 30 reais Eu vou mandar Um livro de presente Todo mês A revista Para você Eu tenho certeza Que você Não vai semear Em terra Em terra que não produza A Bíblia diz A Bíblia diz Que não há nada Que você faça Aquilo que você semear Aquilo que você semear Você vai colher É o que a Bíblia diz É o que Jesus fala Em Marcos capítulo 4 A partir do versículo 26 Quem sabe você quer as contas Da associação Vitória em Cristo Entre em contato Conosco 0 operadora 21 21 87 7000 0 operadora 21 21 87 7000 Outro telefone 0 operadora 21 2598 2019 0 operadora 21 2598 2019 Ou pelo site Você tem as contas Da associação E você tem como Ofertar Vitória em Cristo .org Eu quero declarar Profeticamente Porque é a Bíblia A Bíblia diz O Senhor Jesus diz Dai E ser-vos-a dado Boa medida Recalcada Transbordante Eu quero declarar Uma multiplicação Milagrosa Para tuas sementes Que o Senhor Te surpreenda No nome de Jesus Com coisas inimagináveis Porque a Bíblia diz Que ele é poderoso Para fazer Além do que pedimos E além do que pensamos Eu tenho certeza Pergunte a Deus Pergunte se eu estou falando A verdade Pergunte a Deus Vambora Você tem a mente de Cristo Você tem discernimento espiritual Pergunte se eu estou falando A verdade ou não Estou pensando Para você acreditar em mim Não? Fale aí Pede ao Espírito Santo Para te revelar Eu tenho certeza Que Deus colocou gente Que pode enviar uma oferta Eu não estou falando de valor Não estou falando de quantidade Eu tenho certeza Que Deus pode Tocar em pessoas Ou melhor Não Deus já tocou em pessoas A questão É você decidir se quer Porque eu tenho convicção Que o Espírito Santo Está testificando Eu tenho dito E vou continuar Dizendo aqui para vocês Hoje Eu ainda estou administrando Uma dívida de 4 milhões de reais Calúnias Difamações Sabe? Aí É revista Forbes Que disse Que eu tinha um patrimônio De 150 milhões de dólares Só pode ser roubando do povo Mesmo mostrando O meu imposto de renda Depois a imprensa Quer falar de fake news Eles têm moral para falar Produzem Fakes à vontade Depois vem a Operação Timóteo O Pastor Silas Está sendo investigado Por lavagem de milhões Mentira Não estou sendo investigada Por nada disso Tentaram me envolver Com bandidos Os verdadeiros bandidos Estão indo E a imprensa Como odeia pastor Tentou me vincular Com bandido Eu estou desafiando Quem quiser aprovar Que eu estou envolvido Em qualquer coisa De corrupção Estou desafiando E vão ficar envergonhados Calma A justiça no Brasil É lenta Mas não falha Então eu estou dizendo Para você Meu querido Eu não tenho nada Que provar para ninguém A minha vida é limpa Eu tenho 36 anos De ministério Não tenho medo De nada Se eu tivesse telhado De vidro Vocês acham Que eu ia falar O que falo É só me acompanhar Pelo Facebook Pelo Instagram Instagram Para ver o que é que eu falo Pelo Twitter Para ver o que é que eu falo Se eu tiver Desculpa a expressão Se eu tivesse rabo preso Eu abriria minha boca Se eu tivesse telhado De vidro Eu tenho moral querido Por graça A bondade E misericórdia De Deus Estou pedindo a sua ajuda Porque nós estamos Vendo um momento Muito difícil Mas eu creio Que Deus Sabe de tudo Deus colocou gente aí Que pode até dizer Pastor Eu tenho condições Até de quitar isso daí Eu sei que Deus Colocou gente de posse Então Aquilo que Deus Está falando com você Quando Deus Toca em alguém Para ele liberar Uma semente É porque Deus Já providenciou Uma colheita Para você Eu declaro isso Na autoridade Do nome de Jesus Entre em contato conosco 0 operadora 21 21 87 7000 Ou pelo site vitóriaemcristo.org Ok? Eu vou já já terminar Mas eu quero fazer aqui Uns convites a você Bem rapidinho Congresso Fogo para o Brasil É o 22º Poder de Deus Para um verdadeiro Avivamento De 24 a 27 de julho Em nossa igreja Em São Paulo Lá na Moca Avenida Henri Fó 1708 Em frente ao Moca Plaza Começa numa terça-feira à noite E vai terminar Numa sexta-feira à noite As reuniões são a partir Das 5 da tarde Da quarta Terça e abertura 7 e meia Vale a pena Se inscreva Você pode pagar em 4 vezes É 100 reais a inscrição Venha participar É um evento impactante Ok? Também pastores Atenção, colegas O próximo encontro Dia 18 Sexta-feira Sexta-feira Três da tarde Pastores juntos Não tem nenhum viés político Não é nenhuma entidade Nós precisamos estar juntos Para aclamar por esse país Para aclamarmos pela igreja Venha Vai ser em nossa igreja Só participa Para quem se cadastrar Pastoresjuntos.com Pode trazer a esposa É dia 18 Sexta-feira Três horas Não paga nada Eu ofereço um lanche E eu quero dar uma palavra Para os pastores Para os meus colegas Venham É um momento de congraçamento Muito, muito especial E também Quero informar Que nesta quarta-feira O café do Conselho de Pastores Vai ser na Igreja Batista do Recreio Rua Helena Manela 101 No Recreio Oito e meia da manhã O pastor Estevam Fernandes Vai estar falando Ademar de Campos Louvô É a igreja cujo pastor É o pastor Wander É uma bonita igreja Aqui no Recreio dos Bandeirantes No Rio de Janeiro Ok? Que Deus abençoe você Que Deus abençoe a sua vida Que as janelas dos céus Sejam abertas Que venham A bênção de Deus Sobre a tua casa A tua família Milagres de Deus Cura Respostas de Deus A bênção de Deus Sobre você Em nome de Jesus Amém No próximo programa Vamos continuar a falar Sobre Por que sofre o justo Deus te abençoe